Putaria pra elas, é putaria pra vocês Putaria pra elas, é putaria pra vocês E pra não dar caô, olha o que o vai-lobo fez Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três O rato e o mano branco não se esquece de vocês O dódio tá noninho, não se esquece de vocês E pra não dar caô, olha o que o padrinho fez Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três Essa é a tropa do vai-lobo, que tá te dando papo E aê mulher, tem vaga pra zero, quatro E aê mulher, tem vaga pra zero, quatro A visão é essa, a visão é essa Nós tá comendo tu, comendo tu, as colegas A visão é essa, a visão é essa Nós tá comendo tu, comendo tu, as colegas Putaria pra elas, é putaria pra vocês Putaria pra elas, é putaria pra vocês E pra não dar caô, olha o que o vai-lobo fez Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três O rato e o mano branco não se esquece de vocês O dódio tá noninho, não se esquece de vocês E pra não dar caô, olha o que o padrinho fez Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três Tem a zero, um, a zero, dois, a zero, três Essa é a tropa do vai-lobo, que tá te dando papo E aê mulher, tem vaga pra zero, quatro E aê mulher, tem vaga pra zero, quatro Então, a visão é essa, a visão é essa Nós tá comendo tu, comendo tu, as colegas A visão é essa, a visão é essa Nós tá comendo tu, comendo tu, as colegas Pega!